A bailarina, ela é linda, ela é elegante, ela demonstra ser tudo que é de mais perfeito na vida, quando nem sempre é isso. E, de repente, um deficiente, que entre aspas para a sociedade não é perfeito, pode ser uma bailarina perfeita? Quem me vê não pensa que eu faço balé clássico, sei lá, porque eu não tenho aquele jeito delicadinho de bailarina, sabe? E toda vez que eu ensaio eu me arrepio, principalmente quando eu ensaio. Quando sai tudo juntinho, eu tenho vontade de parar a música, ah, isso deu certo, vocês conseguiram. O que eu não gosto de verdade é da hora do recreio, então eu acabo no final do lanche sozinha. Quem vê eu dançando não pensa que eu sou uma pessoa insegura, mas eu sou. Assim, o balé não sei, né? Eu me transformei depois que entrei no balé. Ela está pronta pra mudar a sua vida pra sempre.